Olha, eu não tenho certeza que você tá passando esse cartão, né? Você pobre é uma bosta, né? Como assim? Sabe quem compra nessa farmácia que eu trabalho? A mãe da Sandy. Mãe da Sandy, filha do Estouzinho de Doró? A mãe da Sandy compra lá. Você acha que ela chega na farmácia, entrega o cartão na mão da menina e fala vê se você passa, vê se você tá passando? É gente rica, minha filha. Sabe o que você tem que comprar? Você tem que comprar Jiquiti, você tem que comprar Avon, você marca na Cardeneta lá pra pagar um mês que vem. Essas coisas você tem que comprar, né, aqui? Nossa, sem noção. Olha, não passou essa bosta aqui, só pra fazer perder meu tempo, mano. Oh, tem outra aqui! Fogo!